Que bacana estarmos juntos aqui na Goiás TV, a informação com credibilidade pra você. Vamos falar do município de Edealina, aliás, a prefeita Cristina Leandro, que tem um dos maiores índices de aprovação do estado de Goiás. São várias conquistas importantes para o município de Edealina. Na saúde, infraestrutura, zona rural, olha um trabalho incrível. Inclusive, a prefeita Cristina Leandro esteve recentemente em Anápolis, onde a Educação Municipal de Edealina recebeu o importante prêmio do Alfa+, do valor de R$ 80 mil. Esse prêmio é referente às unidades escolares que apresentam os melhores resultados. Importante conquista no segundo ano do ensino fundamental do município de Edealina. Parabéns à prefeita Cristina Leandro, que fez uma festa incrível no aniversário de Edealina, a maior da história da cidade, e agora recebe o importante prêmio da Rede Municipal de Educação, mostrando que o ensino municipal de Edealina está no caminho certo, com grandes resultados do Alfa+, reconhecido entre os melhores do estado de Goiás. Legenda Adriana Zanotto